Atenção juventude brasileira, juventude fluminense, estou aqui para convidar vocês a participar dos cursos de formação política da Fundação Lices Guimarães, que vem agregar valor e trazer uma boa formação política para a gente que é jovem, que pensa de uma maneira transformadora, que é a política do nosso Estado. Então convido a todos vocês a participar, em especial a galera de São Gonçalo.